No episódio de hoje, vamos seguir para o Uruguai, de carona, para resgatar nossa vanho bronco, que devem chegar em Montevidéu nos próximos dias. Fala pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo certo com vocês? Diz oi Laila. Meu Deus, a Laila nem acordou direito. Olha ali. 7 horas da manhã aqui em Santa Maria, maior chuva e vamos pegar a estrada. De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Punta de Leste, nossa primeira parada no Uruguai, são 690 quilômetros. Depois de algumas horas, chegamos em Bagé. Continua muita chuva, muita neblina, não deu para filmar nada da estrada, não dá para ver nada. Está aqui o carro do Silvio de Sérgio. É um RAV4, uma delícia para viajar. Bastante espaço, conforto, coube todas as malas. Nós paramos aqui para fazer um lanchinho, para depois continuar a viagem. Pega essa técnica infalível aqui. Café de maquininha normalmente vem com muito leite. Então a gente pega um preto e um com leite e mistura os dois. E aí fica perfeito. Ainda fica muito leite. Ainda fica muito leite. O que você pediu aí, amor? Eu pedi um sanduíche. Um sanduíche de salame. E eu vou comer um pastelzinho, que faz muito tempo que eu não como um pastelzinho. Eu fiquei louca de vontade de comer pastel, mas como a gente está em viagem, eu tenho medo. Sanduichinho pequenininho, hein, amor? Gostoso? Tem salame. Pensado de perder tempo na hora de agendar seu passaporte italiano? Muitos brasileiros têm enfrentado esse problema na hora de agendar um horário no consulado. Com os nossos serviços, você evita as filas e economiza tempo. Simplifique esse processo com a Agile PES. A parada foi rápida e logo pegamos a estrada novamente rumo à fronteira com o Uruguai. Estamos em Aceguá. E essa é a Receita Federal do Brasil. Olha aí, França, se prepare para você entrar no Uruguai. Estamos aqui no Brasil, mas aqui do ladinho já é o Uruguai. Já vamos fazer umas comprinhas? Atenção, estamos entrando no Uruguai. Atenção, atenção. Alivemos os crioulos. Chegamos no Uruguai. Os crioulos parrilhada. Pronto, estamos no Uruguai. E, claro, já vamos pegar um duty free. Vamos comprar castanhas para viagem. Castanhas para viagem? Essas castanhas daqui que vêm da Alemanha são... Ai, eu adoro castanhas. Eu também amo. O Du ficou lá no carro com a Laila, mas aqui é pet friendly. Podia ter entrado com a Lailinha. Não, pessoal, o Victoria's Secret está 19 dólares. 19 dólares. É bem mais barato do que no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos, vocês lembram que eu comprei por 6 dólares. Ó, pessoal, tem perfumes. Aqui tem maquiagens. Aí tem a parte dos óculos. Brinquedos, louças. Gente, esse aqui é o prédio da Duana. Do Uruguai. Da imigração. Aqui vamos fazer a imigração. Tudo pela janelinha? Primeiro vamos eu e o Silvio lá fazer a imigração. Buenas tardes. Buenas tardes. Está feita a nossa entrada no Uruguai. Foi tão simples, tão rápido, que eu fiz até o meu e da França ao mesmo tempo. A França nem precisou ir lá. Que chique, hein? Primeira vez que eu faço imigração no carro, gente. Nem precisa ir sair. Não, sem folhinha, porque recebe o carimbo no passaporte. E o Silvio não precisou apresentar nada do carro. Só anotou a placa lá no papel e tudo certo. Sem mais delongas. Sem historias do carro, sem nada. Nem mostrou o seguro carta verde, que precisa ter. Mas ninguém pediu. Mas eu acho que isso é bem característico aqui dessa fronteira, porque ela é bem pequenininha. Que é a Seguá. Que as outras são mais exigentes. Assim, tem um fluxo maior de pessoas e acaba sendo mais chatinha de ser feito. Um dos motivos da gente estar vindo também de carro, é porque via aérea nós teríamos que ter feito um exame da Laila, que é uma sorologia para entrar com ela no Uruguai. Super complicada. Semelhante a esses documentos que nós temos que fazer para ir com ela para a Europa. E aqui por terra, como eles não vistoriaram um carro, foi tranquilo entrar com ela. Esses são nossos primeiros quilômetros em solo uruguaio. A primeira cidade é Isidoro Noblia, no departamento de Serro Largo. E a primeira parada aqui no Uruguai é em Melo. Estacionamos aqui. Vamos no restaurante que eles já conhecem ali do outro lado da rua. Já vamos começar a provar novos sabores. Sabor pomelo. Passo de los Toros. A cor, deixa um pouquinho a desejar, parece água suja. Mas vamos provar. É muito bom. É muito diferente. Mas é gostoso. E o que é o sabor pomelo? Não é um sabor comum. Tem um pouco de... Ele é cítrico. Mas não é gosto de limão, não é gosto de laranja. É diferente. De lima? É. Pode me ser. Eu acho que é de lima. Eu acho que é de lima. Eu acho que é de lima. Eu ganhei o teu coração. Graças. A Séris gostou. Eu gosto. Mas é legal experimentar esses sabores. A Séris falou que é o sabor de lima. Mas eu acho até um pouquinho de maracujá junto assim. Mas é gostoso. Diferente. Ali deve ter a composição. Suco concentrado de limão, suco concentrado de pomelo. Então tem uma fruta chamada pomelo, tem? Tem. Pomelo e limão. Pomelo e limão. Pomelo e limão. O que vocês me dizem dessa Laminuta? Tá maravilhosa. Todo mundo vai de Laminuta. A Laminuta Rural. Sim. Tem batata frita, ovo e... Dois ovos, né? E frango a milanesa. Uau. E aí, Fran, você gostou do almoço? Bem bom o almoço. Mas eu trocaria fácil com a batata frita por um arroz com aquele ovo. Assim, mole por cima do arroz. Eu adoro. Só que a batata frita era muito gostosa. É. Deu quanto mesmo? Deu 170 reais. Por ar todo mundo? Por casal. Por casal. É bem carinho. E olha aqui, que já tem uma loja de cuias. Olha que chiqueza. Olha essas facas, hein? É que é uma loja de cuias de praça. E olha essas coias aqui. Só que nada tem o preço, pessoal. Lindas, né? De couro. Nossa, muito bonito. Vamos lá, que tem muita estrada pela frente ainda. Até Punta del Este. Estamos no caminho de Punta del Este ainda. Estamos em Pirarajá, se eu não me engano. E aqui tem um pedágio, só que ele é automático. Mas aí, como nós somos estrangeiros, para fazer esse pagamento, tem que fazer através de um aplicativo. E aí você tem que baixar esse aplicativo e cadastrar a sua placa. Então, antes de passar aqui, a gente vai ter o Silvei aqui para cadastrar o seu carro e fazer o pagamento. Me explicando, pessoal. Eu estava gravando lá na praça de pedágio, mas tem um posto da polícia ali. A mulher veio e disse que não podia gravar ali. Então, eu vou explicar. Levei um pito. Levei um pito já na primeira gravação do Uruguai. O Silvio cadastrou a placa, daí ele ganhou uma tagzinha, põe no parabrisa. E aí ele já colocou o crédito para os pedágios que tem até Montevidéu e para voltar. São cinco praças de pedágio, deu uns 700 pesos, que dá mais ou menos... Uns 100 reais. Uns 100 reais. É carinho. Então, quando você chega num pedágio, já para antes, porque você vai ter que pôr essa tag aí, senão não passa. E não tem ninguém, não dá para pagar em dinheiro. Tem que fazer o cadastro. Mas eu achei tranquilo, até. Pagou com cartão, daí também. Para nós, por exemplo, que a gente não sacou nada de peço uruguai, seria muito bom dessa forma, né? É, não, porque daí já passa o cartão, já vai ter tudo resolvido. Facilito. Além de ver muito gado no caminho, tivemos a felicidade de avistar um casal de emas. Elas são selvagens. Que gordinha, né? Pensa o galeto que dá isso aí, Silvio. Baito, baito, churrasco. Tem outro lá atrás. Aos caras de hoje, nós. Seguimos viagem e o dia já estava chegando ao fim. Como vocês perceberam, chegamos aqui em Punta del Este já à noite, já fizemos o check-in no hotel. Lá fora está o maior frio, 5 graus. Então a gente só pegou as malas e entrou correndo. Tem muito vento, muito frio. Já fizemos o check-in e estamos aqui no nosso quarto. Lá ela já está jantando. A Fran está guardando a sua bolsa por aí. Voltei a ser solteira e não sabia? Gente, estava R$150,00 mais barato o quarto com cama de solteiro. Então, dormimos separado, né? Tem duas camas, mas o quarto é bem legal. Aqui tem um balcãozinho, deve ter frigo bar. Tem aqui um micro-ondas também. Um escritóriozinho. Dá para mim editar um vídeo amanhã. E o banheiro é muito legal, olha só. Super descolado esse banheiro. Muito legal mesmo. Gostou do banheiro, Laila? Vem para cá. Onde você vai? O banheiro é meu. Vamos tomar um banho e ver o que nós vamos fazer ainda hoje. E para finalizar o dia, rolou um jantarzinho. E depois fomos descansar. Afinal de contas, foram 10 horas de viagem. E nós resolvemos ficar mais um dia em Punta de Leste. Então, acabamos trocando de quarto. Resolvemos ficar em Punta de Leste e no mesmo hotel. Que é muito bom o hotel. E um preço bom também. Então, mudamos de quarto para uma cama de casal. E agora vamos encontrar nossos amigos lá no Saguão. E dar uma passeada por aqui. Porque o clima era para estar chuvoso. E não está. Tem um ventinho. Nublado. Mas está tudo bem. Melhor do que chuva, né? Vamos lá dar uma volta por Punta de Leste. Mas eu não me engano com o clima daqui, ó. Vamos levar as jaquetonas. Sim, porque está frio. De manhã cedo estava 5 graus. E agora está mais ou menos 9, 10 graus. Então, e aí o vento derruba a sensação. Tem que se agasalhar. Nossa primeira parada foi no porto de Punta de Leste. E aí o vento derruba a sensação. E aí o vento derruba a sensação. E aí o vento derruba? O vento derruba? Aqui é o mercado de peixes do ladinho da marina E o mais engraçado é que os leões marinhos ficam aqui Esperando os restinhos Olha, está deitadão Sem contar que o lugar é lindo Os pescadores entregam para as crianças os restos de alguns peixes Para elas tratarem os leões marinhos Nós achamos um pouco arriscado Mas as crianças se divertiram Já é uma tradição em Punta de Leste Os moradores passarem por aqui pela manhã E comprarem o peixe fresco para o almoço E olha essa figura aí, gente Deitadão ali A moça está ali em cima limpando os peixes Joga o peixe os restos no chão e ele come Deitadão É vida boa O termômetro está marcando 10 graus Mas o vento dá uma sensação térmica De uns 3, 4 graus Está bem frio mesmo Como vocês podem ver Estamos na Avenida Carlos Paes Vilaró Avenida Panorâmica Inclusive com vista para Casa Pueblo E tem uma vista para a cidade aqui do outro lado É uma ponta da península aqui Divina E vamos lá conhecer a Casa do Vilaró E a Laila pode ir junto com a gente Vai conhecer a Laila Vamos lá, irmã Estou contente? Vamos lá? Vamos Então vamos Eu acho que ela está gostando Carlos Paes Vilaró foi um pintor Ceramista Escultor Muralista Escritor E compositor uruguaio Esse prédio onde hoje fica o Museu Casa Pueblo Foi construído e modelado com suas próprias mãos A visita começa com um vídeo Que conta a sua trajetória de vida Depois do vídeo aí da vida do Vilaró Que é muito interessante Bem interessante A gente acabou descobrindo que basicamente ele deu uma volta cura Para poder fazer várias pinturas Ele era muito aventureira Para instigar a criatividade dele E bem legal mesmo E aí a gente parou aqui dentro de uma cafeteria E vamos tomar um cafezinho Depois do cafezinho vamos continuar o tour aqui pela Casa Pueblo E eu posso dizer uma coisa para vocês Não sou nenhum admirador assíduo de quadro de arte Mas os quadros dele são muito bonitos Gente E ele era um apaixonado por animais Então já está aí Tem muitos gatinhos aqui Pintados por aqui Inclusive ele faleceu faz 10 anos E os gatinhos se mantiveram aqui na casa Eram dois siameses E morreram faz uns dois, três anos Mas a esposa dele Que tem na casa dos 80 e poucos anos Vive ainda Então tem uma parte da casa que é um museu E uma outra parte da casa Que é destinada ainda para a esposa Para a viúva morar Ela segue morando aqui Que é um museu E essas cerâmicas aqui estão à venda, por exemplo, essa jarra está a 1.500 dólares, essa daqui está a 900, e aqui tem mais uma cerâmica também que está à venda, que está a 400 dólares. Não gosta de pernos? Não, não gosta de pernos. Não, Filipe, é que não é concorrente. Fica tranquila. Viu, Laila? Não tem chance para ti aqui na Casa Pueblo. Como se chama? Laila. Laila. Tem muita coisa para vender aqui, mas são réplicas. Então, por exemplo, tem uma réplica de um quadro de gatinhos, 40 dólares. Não são originais, né? Não são nem pintados, eles são cópias mesmo. Mas são muito lindos. Sim, são lindos. Estamos na sala Pablo Picasso, porque o Villaró conheceu pessoalmente Pablo Picasso e ficou lá na França pintando quadros os dois juntos. Pensa só. Que demais. Que demais. Gente, como ele foi detalhista. Vocês pensam que tudo isso aqui, ele construiu e moldou a mão. E ele ainda conta na história também que os pescadores daqui da região ajudavam eles. Muito legal. Maravilhoso. E aqui é uma foto lendária aí de Villaró com Pablo Picasso. Que beleza. Vou falar uma coisa para vocês. A visita aqui na Casa Pueblo me surpreendeu. Villaró era um cara bem interessante. A história dele é muito legal. E as pinturas e todo o museu aqui, bem legal. Muito bonito. Organizado e interessante. Vale a pena a visita. Sem sombra de dúvidas. Além do local ser lindo, né? Essa península aqui é maravilhosa. Junto a The Leste tem uma população de pouco mais de 12 mil habitantes. Mas no auge da alta temporada, chega a beirar os 500 mil. Isso explica por que uma cidade tão pequena conta com tantos prédios altos e imponentes. Espalhados por toda a cidade. E estamos passeando desde cedo e agora deu fome, né? Então vamos apreciar um prato típico aqui do Uruguai. O que você pediu aí, meu amor? Nós pedimos um pântio, que é um cachorro quente uruguaio, mas a gente sabe que tem no Paraguai também. Que a Norma já fez pra nós lá no Paraguai. Aliás, precisamos ir lá comer mais um pântio lá no Ciudad de Leste. Que lindo, ó. Um cachorro quente diferente. Muito cheiroso. E a salsicha deles é ótima. É? A salsicha é diferente. Eles também pegou um pântio. Daqui a pouco chega o nosso, né, Silvio? Tá sendo fabricado. Bom? É muito bom. É bom. E eu vou comer um chivito. E parece, é como, parece um X, mas tem um bife dentro. Bacon, presunto, tomate e alface. Eu ia pegar com a mão, mas não vai dar. Vou ter que comer com garfo e faca. Ele trouxe até um, uma faca tramontina, não sei se vocês conhecem. Pra cortar melhor aí, vamos ver. Muito bom. Quem nos apresentou esse prazo foi o Silvio. O Silvio está comendo um, dele ainda tem ovo frito. E a senhora está me acompanhando um monte. E a hora da sobremesa. Vocês sabem que uma das especialidades aqui do Uruguai é o doce de leite, né? Então tinha que ser uma sobremesa com doce de leite. E aqui é uma camada, uma camada de folhado, uma camada de doce de leite e assim vai. Com suspiro aqui em cima. Recomendação do garçom. E raspas de... E nozes, né? E nozes. E nozes. Uou. E é grande. Para compartilhar. Nossa, gente. Bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E o Silvio vai degustar um strudel com sorvete de creme? Sorvete de creme. Gostoso? Muito bom. E a Cérez vai com canudinho de creme. É isso? Canudinho de creme. Mas o meu é só para comer. Bem modesto. Bem modesto. Faltou o meu, né? Faltou o meu. Eu vou ter que dividir com a França. Ah, mas é bem grande. É bem grande. Depois de toda essa comida, seguimos pela bela orla. Conhecemos o Farol de Punta de Leste? E a paróquia Nossa Senhora da Candelária? Que dia, meus amigos. Aqui em Punta de Leste. A cidade realmente é linda e vale a visita. Foi a nossa segunda vez, mas hoje a gente conseguiu curtir mais, né? Que outra vez foi com o cruzeiro, então acaba sendo realmente só uma passada. Uma passagem bem rápida. Sim, mas valeu muito a pena. Então a gente conheceu a cidade no verão e conhecemos agora a cidade no inverno. E em ambas as estações vale muito a pena, viu, pessoal? Um lugar bonito, tranquilo, seguro. A gastronomia, sem comentários, hotéis ótimos como esse que a gente está aqui. Show de bola. Fantástico. E boa companhia, claro. Com certeza. Que é o mais importante. E se você quiser organizar a sua viagem aqui para o Uruguai, pode contar com a nossa agência de viagens. É só mandar um WhatsApp que sempre fica aqui no descritivo do vídeo e no comentário fixado. A nossa equipe de especialistas com certeza vai te atender e montar um roteiro bem diferenciado aqui no Uruguai. É isso aí. E amanhã nós seguiremos para Monte Vedel. Então até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E vamos ver se esse motorhome chega. Ai, meu Deus. Valeu. Tchau. Tchau.